A gente ouve falar muito sobre o tal do amor incondicional, não é? E às vezes a gente se pergunta o que é isso? Será que o amor incondicional é simplesmente amar todo mundo incondicionalmente? Mas como é que a gente chega lá? Me parece algo bastante difícil, não é? Vamos falar um pouquinho sobre o amor incondicional. Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Eu tenho aqui hoje a pergunta da Marlene Radicke, que veio para mim através do Instagram. E ela diz assim, Gostaria de saber se pudesses discorrer sobre o amor incondicional entre casais. O que podemos entender no convívio do casal, algo que não impõe a condição no relacionamento? Ou o sentimento do amor por si, por si só, já determina esta condição incondicional? Então vamos lá. Pergunta da Marlene. Então como é que funciona essa história de amor com condição ou sem condição? Olha, a princípio, a gente tem que entender que o nosso estado natural é amar. Quando eu era adolescente, tinha uma peça de teatro, lá nos anos 80, acho, início dos 90, talvez, uma peça de teatro chamada Amar Verbo Intransitivo. O que isso significa? Significa que a gente ama e ponto. A gente não pergunta o quê, não é? O verbo intransitivo não tem objeto. Então, eu amo. Esse é o nosso estado natural. Por quê? Porque cada um de nós é a extensão do amor incondicional de Deus. Então, naturalmente a gente ama. Uma criança pequena naturalmente ama. Naturalmente a criança pequena é inocente, ela abraça os animais, até mesmo os animais selvagens, não é? Ela não tem noção do perigo. Pois esse é o nosso estado natural. E essa é uma lei. A lei do amor. É uma das leis espirituais do relacionamento. A lei do amor. A gente ama e pronto. Agora, por que a gente põe condição no amor, não é? Eu te amo. Mas só se. Eu te amo se você for desse jeito que eu quiser. Eu te amo se você se comportar dessa maneira que eu quiser. Não é assim? Então, existe um vilão em nós. Algo que se coloca entre o nosso estado natural de amar e a outra pessoa. E esse vilão se chama o cabeção. A sua mente. E como é que a mente faz isso? Em algum vídeo anterior aqui dessa série de junho sobre relacionamentos, eu disse que cada um de nós é o universo em si. Cada um de nós é impossível para mim entrar aí dentro do seu universo e descobrir o que você está pensando, o que você está sentindo, como é que é viver aí dentro do seu corpo. Impossível. E para você, mesma coisa. Impossível saber como é que é ser eu. É impossível a gente saber como é que é ser qualquer uma pessoa. Qualquer um. Por mais próxima que essa pessoa seja. A gente não sabe o que está lá dentro. Quais são os pensamentos dela. O que esses pensamentos provocam nela. O estado de medo, ansiedade, raiva. Sei lá. Tudo aquilo que a pessoa vive, não é? A gente não consegue. Dessa forma, eu ouso dizer que é quase impossível, e eu acredito mesmo que seja impossível, a gente conhecer o universo da outra pessoa. Então, quem é que a gente ama? Quem? A mente não consegue amar aquela pessoa que ela não entende. Então, a mente interpreta a pessoa. A pessoa age assim, de outro jeito, de outro jeito, ela tem um físico tal, ela se emociona de tal forma. E a mente se atrai por aquilo, interpreta aquilo e cria uma imagem no seu campo mental sobre aquela pessoa. Então, vou pegar aqui o exemplo. Eu e meu marido. A minha mente, certamente, pega o meu marido, interpreta ele e cria uma imagem aqui. E aí, essa é a minha imagem de marido ideal, que eu acredito que ele é. Mas quem falou que ele é aquilo? Eu não faço a menor ideia. Eu nunca estive lá dentro dele. E mais dia, menos dia, invariavelmente, o meu marido, assim como o seu, assim como qualquer outra pessoa, vai se comportar de uma maneira que não corresponde àquela imagem que eu tenho. Porque o universo dele é outro, completamente outro. Ele está sentindo algo que eu não sei. Ele está tendo uma história na cabeça dele que eu não sei. E aí, ele vai se comportar diferente. E aí, a minha mente, o cabeção, faz assim. Olha como ele está se comportando. É diferente dessa imagem que eu tenho. E isso significa que... Então, a mente interpreta de novo. E te conta uma história de novo. Dizendo, isso significa que ele não me ama. Isso significa que ele não está correspondendo ao meu amor. Isso significa que... Talvez ele tenha outra. Isso significa que... Ele está perdendo interesse em mim. Etc, etc. Eu vou repetir. A mente cria uma imagem sobre a outra pessoa. Que não é ela. É uma imagem. A pessoa se comporta um dia diferente daquilo que você imaginou. E aí, a sua mente interpreta. E compara com esse aqui. E cria outro personagem. E cria outra imagem. Esse aqui é o que você quer. E esse aqui é o que ele não é. Entendeu? E aí, tem uma briga aqui. E aí, você diz para si mesma. Se ele me amasse, ele faria tal coisa. Se ele me amasse, ele se comportaria assim. O que quer dizer isso? Que nós estamos impondo uma condição para a pessoa provar que te ama. Que nos ama. Significa que... Eu só vou te amar se você corresponder à imagem que eu tenho aqui. Porque quando a pessoa não corresponde, a gente pune a pessoa. E a gente diz... Ah, você não vai se comportar assim como eu acho que tem que ser? Então, eu não te amo. Onde que surgiu essa confusão toda? Foi no seu coração? Não foi. Essa confusão toda tem uma única origem. A mente. Que provocou tudo isso. E na verdade, o que foi que aconteceu? Nada. A pessoa apenas está agindo conforme aquilo que ela é. E o seu universo. E a sua interpretação do mundo. Então, o que é amar incondicionalmente? O que é o amor incondicional? É simplesmente o amor. Que brota a partir do seu coração. E do seu estado natural. Sem condições. Eu aceito a outra pessoa como ela é. Do jeito que ela quiser ser. Eu respeito todas as outras leis do relacionamento. Até chegar nessa aqui. A lei do amor. O que mais eu posso dizer sobre isso? Como é que a gente treina para amar incondicionalmente? A gente treina com os animais e com as crianças. A gente não acha ruim do bichinho ser como ele é. A gente não impõe condições para uma criança se comportar para a gente amá-la. Pense numa criança pequena. Num bebê. A gente simplesmente ama. Pois é. Quando você conseguir amar o seu companheiro, o seu marido. Porque a pergunta aqui é sobre casal, não é? Quando você conseguir amar esse seu companheiro, o seu marido, sua namorada. Como quem ama uma criança ou um animalzinho. Sim. Esse sim é o amor incondicional. E a gente enxerga no outro a inocência. Porque seja lá o que ele faça, ele faz baseado também no seu cabeção, cabeção dele, na sua interpretação do mundo. E é isso. Eu desejo a todo mundo, faço aqui uma prece para todos nós, que possamos todos viver a condição do amor incondicional. Um beijo para você. 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 Obrigado.